Chega junto, eu sou Thiago Leif, ele é ao lado de Caio Ribeiro, vamos comentar o jogo de hoje para vocês. Fala Thiagão, pessoal, olha, hoje vamos prestigiar uma partida entre duas grandes equipes. Em campo hoje, Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. E com essa defesa do Bayern de Munique aí, a torcida não tem com o que se preocupar, né Caio? É muito difícil marcar gol ali, Thiago. O time tem a melhor defesa nessa temporada. A defesa é sólida e joga ali, sem fazer muita falta ou provocar o adversário. Não vai ser nada fácil derrubar eles. Confira aí a escalação do Bayern de Munique para hoje. E a gente está vendo uma formação tática bem conservadora e clássica hoje. 4-5-1. Miller. Stindel. Stindel. Hahn. Stindel. Gol, 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 gol. E foi de finesse shot. Golaço. O técnico está mandando todo mundo acordar. O gol saiu logo na primeira finalização. Você viu só onde essa bola entrou. Muito bem batida. Thiago. Quem for mais forte vai levar. A bola segue. Vantagem para o Bayern de Munique. E se essa bola passa, o perigo era enorme. Bayern de Munique marcou bem e recuperou a bola. Ribery. Ribery. Thiago. Vai pintar ataque perigoso. Miller. Alaba. Vidal. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam da opção. Miller. Vai para o gol. Uma ponte monumental do goleiro para defender. Bayern de Munique vai bater um tiro de canto. Sai daqui, bola, que você está trazendo muito perigo. Alaba. Ribery. Ele não está sozinho, não. Saiu, saiu. Lateral marcado. Os anfitriões geralmente têm sorte aqui na Allianz Arena, né, Caio? O Bayern começou bem aqui, Thiagão. Ganhou os primeiros 11 jogos da Bundesliga. Lewandowski. É caixa, é caixa, é caixa. Chegou. E eles empatam o jogo. O time está de volta ao jogo. Tudo igual no placar. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Xaca. Traoré. O time sai jogando com calma, passando a bola. Douglas Costa. Iberri. Deu o corpo para a marcação e protegeu a bola. Traoré. Stendel. Stendel. Traoré. Han. E eles perdem a bola. Thiago. Saiu do gol na hora certa o goleirão. Um segundo de atraso e ele poderia ter se complicado no lance. Escanteio marcado. E aí. E aí. Disputa intensa pela bola. Saiu pela lateral. Ribeiro Thiago Douglas Costa Lewandowski Está sem marcação e ele vai avançando Vidal E ela foi no ângulo Gol Caio, primeiro o que era mais óbvio Que esse gol sairia Ou que eu narraria ele muito bem como fiz Os dois Você narra muito Tiagão Mas pelo volume de jogo do time Esse gol era só uma questão de tempo mesmo O Bayern de Munique Toma a frente do placar Vente Traoré Abriu bem o jogo Nada de falta Dividida limpa Vidal Vente Steendel Han Vai pintando uma boa jogada por aqui Entrou com vontade Mas pegou só a bola Douglas Costa Falta marcada Vai vir cartão Dois E vai começar o segundo tempo Psicologicamente eles entram com uma vantagem importante Tiagão Levandowski Milagre do goleiro Que linda defesa Que linda defesa É escanteio E o goleiro pega depois do escanteio Vidal Han Xaca Rafael Thiago O time retoma a posse de bola no meio de campo Saiu a conclusão Vem o zagueiro Bloqueou o chute Alaba Gol 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 E foi de finesse Shot Golaço Ele se mandou para o ataque Para ajudar E não fez feio não Caio Esse é o elemento surpresa Tiagão O cara que vem de trás E surpreende a marcação Quando o goleiro viu A bola já estava lá dentro Uma finalização baixa No cantinho Xaca Stindel Stindel Miller Maravilha de interceptação no meio Traoré Cruzou mal E deu na mão do goleiro Não levou perigo Vente Rafael Subiu de cabeça E é gol 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 Mais um gol dele Reforça a marcação No homem Foi o deslocamento Antes do cabeceio Que fez a diferença No lance Thiago Thiago Vidal Rave Martínez Douglas Costa Enxergou Lewandowski Cruzou O técnico já conversa ali com alguém O time visitante vai mexer Os números de posse de bola Mostram equilíbrio Caio E é exatamente o que a gente está vendo em campo Um jogo muito equilibrado Não tem ninguém superior em campo E o juizão pegou o toque de mão ali Caio Bateu mesmo Mas eu não vi intenção É agora ou nunca E ele jogou a bola para o mato Cobrança de lateral Mas é quase um escanteio dali Xaca Azar Stindel Cruzamento feito Thiago Traoré Isso é o futebol arte Se acerta o passe A jogada ia ser muito boa Douglas Costa Thiago E é pênalti E é pênalti Não adianta reclamar não O juiz ainda tirou um cartão amarelo Gostou da cor Caio? Não gostei Para mim Ele errou Tinha que ter expulsado o jogador E é gol Ele não tremeu no pênalti Cobrança perfeita Está lá dentro A pressão nessas horas É toda do cobrador Thiagão Mas ele bateu com tranquilidade Aqui você vê todos os detalhes do gol Por todos os ângulos Stindel Xaca Pegou a bola de volta Bateu para o gol Tentou arriscar Acertou o zagueiro O Bandeirinha está dando escanteio Opa E a falta O jogo está acabando E os caras ainda estão chegando junto Reposição de bola completamente errada Vamos ver quem foi Mas foi ele mesmo Caio? Não é possível Foi ele mesmo Os craques também erram Thiagão Agora ele foi mal Na próxima ele guarda Ribeiro Lewandowski É só bater para o gol Bateu O lance perigoso Miller E está lá dentro É gol do Bayern de Munique Grande partida É o segundo gol dele hoje E você quer ver o gol por outro ângulo? Está aí Não dá mais tempo de reagir Mas o massacre pode ficar ainda maior North White Arbitragem vai acrescentar Três minutos Ao tempo regulamentar Azar E o juiz está marcando mão Não adianta reclamar Thiago O juiz estava bem posicionado Lewandowski Vend Johnson Vai para o gol Defesa tranquila O goleiro estava bem posicionado Dia de festa na Bavária O jogo acabou e deu Bayern de Munique Caio parece que um dos times Não estava muito afim de jogar hoje Também fiquei com essa impressão Acho que faltou um pouco de vontade Deve ter algum problema aí no elenco E a melhor defesa do campeonato Garantiu mais uma vitória Para o time em casa Os caras têm a melhor defesa do campeonato E hoje o ataque fez três A goleada podia ter sido até maior 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 A goleada podia ter sido até maior